O aplicativo Viva Bem, desenvolvido a pedido do Ministério da Saúde para pacientes com HIV e AIDS, já está disponível para smartphones e tablets. O download é gratuito. O objetivo é aumentar a adesão do paciente ao tratamento com antirretrovirais. O aplicativo lembra o usuário a hora de tomar o medicamento e quando buscá-lo em um serviço de saúde. Além disso, o Viva Bem pode ser usado como um diário para registro de dados de exames com uma carga viral do HIV. Assim, o paciente pode acompanhar a evolução do próprio tratamento. De Brasília, Daniela Almeida. O que é o que é o que é o que é o que é?